Está na hora de começar a fazer solos. E é hoje que a gente vai dar o primeiro passo para entender escalas duetas. Escalas duetas, para quem está começando do zero, é um prato cheio. Nossa, vai ser muito bom começar a entender como é que funciona solar duetado no instrumento, no braço do instrumento. Para quem já é intermediário, eu acredito que tem muita gente que tem dúvida. E eu conheço bastante gente que vai tirar uma música duetada e fica procurando. Ah, e aqui é aberto? Será que aqui é fechado? Erra aqui, acerta ali. Opa, opa, opa. Erra tanto que perde até a linha melódica. Esquece qual era a melodia da música. Então, eu vou passar uma sacada aqui que eu chamo de círculo mágico. Dentro da plataforma Relâmpago, dentro do método Relâmpago, eu criei essa parada aqui chamada de círculo mágico, que é um pulo do gato que faz com que qualquer pessoa pode solar qualquer música que quiser, claro, tirando aos poucos, mas entendendo o processo de não errar quando é aberto e quando é fechado. O que é isso, aberto e fechado? Quando você vai fazer um solo duetado, as pessoas erram muito quando vai fazer, vai tirar um solo, não sabe quando é aberto e quando é fechado. Às vezes vai solar uma música em ré, elas vão fazer o solo e acabam fazendo. Fica mascando, procurando ser aberto ou ser fechado. Aí perde bastante tempo, perde a noção da melodia e dá um nervoso, porque não acha o solo por quê? Não sabe se é aberto ou se é fechado. O que é fechado? Quando os dois dedos estão coladinhos, em aberto. Quando os dois dedos estão longe, pode ser assim, com o dedo 3. Então eu posso criar várias situações de solos. Se for em sol, por exemplo. Uma pálpe. Sol. Eu não erro aqui, ou fica procurando a nota, porque eu já memorizei o circo mágico. Então dá pra acertar na mosca entendendo o circo mágico, que é um padrão que não se repete, que, aliás, que nunca muda. e ele se repete no duetinho das cordinhas de baixo. Em Ré, em Lá. Claro que dá pra ir longe, no braço inteiro. Eu vou mostrar já na casa. Se eu fizer em Fá. Pra que serve? Tocar música pop? Sim, um monte de música internacional, sertanejo, gospel, música romântica. Caltrey. Lembra aquele finalzinho de blues? Então daqui já dá um dueto também. O que mais que dá dueto? Em vários lugares que a gente quiser, nas cordas de cima. sertanejo raiz. Tião Carreiro que eu tocava aquela música que era... Como é que era mesmo? Eu não lembro. Eu sei que tinha uma música que é um gravão do Tião Carreiro que era muito bonita. Eu uso muito. Até em acordes menores. Fica bem elegante. Música romântica. Música country, como eu já disse. Blues. Então dá pra fazer dueto na... Cordinha de baixo. Saltando uma corda aqui também, ó. Nas duas de cima aqui, ó. O que mais? Nas duas de cima aqui, ó. Mi maior, ó. Chico Mineiro. Parei pra pensar o nome da música. Chico Mineiro. E Fá, ó. Também qualquer tom que você quiser. Pegando as cordas de cima. Aqui, ó. É... Fá. Errou. Olha que bonito. Olha que bonito. Aberto. Quem não lembra dessa música? Qualquer lugar, ó. Dueta aqui. Fá aqui. Fá aqui. Fá em qualquer lugar. Música... Mas a grande sacada é saber entender o ponto de partida. Porque as pessoas falam vou solar uma música, mas de onde eu começo essa música, esse solo? Qual que é o ponto de partida? Lembra que eu falo sempre que aqui, né? A gente tem que entender a nossa filosofia vai ser sempre aquela. Arte. Tá? Então a gente vai pensar na música como arte. Eu vou falar agora pra você que entendendo como arte você vai ter tudo isso aqui, essa filosofia, essa introdução com mais clareza. Então vamos pra sacada. entender o ponto de partida. Tá? O padrão que é o ABFE. Vou explicar já aqui que é ABFE. Em todas as cordas. Você pode fazer duetos em todas as cordas. Fazer solos indo na vertical e na horizontal. Todo dueto parte de um acorde. de um shape de um tom. Então qualquer acorde que você fizer, qualquer um tem um dueto ali no meio. Um dueto é uma combinação de dois sons, de duas notas. E toda... E aí também eu vou mostrar a tonalidade duetada. O dueto dentro do campo harmônico. Como que ele vai ficar? Olha que louco. Vai vendo aí. Então vamos para a próxima página aqui. Quem não entendeu bem o desafio pergunta aí para a Claudinha que ela já responde certinho. Ou eu dou um feedback depois. Tá? O círculo mágico é o seguinte. FE significa fechado. AB significa aberto. Isso é doideira. porque funciona. Teve pessoas que começaram a fazer solos, solos e solos. Vários e vários solos duetados através dessa sacada. Isso aqui é uma sacada. Não existe isso aqui. Isso aqui foi criado dentro da plataforma Relâmpago. Então quando a gente toca um o primeiro dueto ele vai ser sempre fechado. porque parte do tom do tom da música. O próximo dueto ele é aberto. O teu dedinho vai ter que abrir. O próximo dueto também é aberto. E eu já vi violorista olha que toca muitos anos depois vem fechado fechado confundir tudo isso aqui. Tocar fechado aqui fechado aberto aqui errar e fechar aqui. Aí o cara se perde aqui é aberto. Ele não sacou ele não viu não enxergou. Lembra que eu falei e falo em todas as aulas que a programação que a programação visual do braço do instrumento é fundamental para que você tenha reflexos. Todo músico todo músico que já está em um nível bem avançado tem gente que é avançado eu estou falando bem avançado gente que é avançado que eu já vi tocando em barzinho vai procurar vai fazer um solo fica errando procurando quando é que é aberto põe fechado quando é que é fechado põe aberto e essa parada que faltou enxergar ah mas eu solo bem nas duas cordinhas de baixo beleza e nas cordas de cima porque a gente tem a cordinha tem o dueto com as duas cordinhas aqui mi e si depois si e sol depois tem o dueto com a sol e a ré depois tem o dueto com a e depois tem os duetos com a ré e calá até com misão tem depois tem saltado tem esses duetos abertos aqui a mi com a sol tem o dueto aqui a si com a ré olha as possibilidades de duetar e a hora que chega nessas fases tem gente que faz o duetinho aqui nas duas cordinhas beleza né é fácil e mesmo assim tem gente que erra e fazer esses duetinhos nessas duas cordinhas a gente vai volta e a gente não vai errar mais você que está começando agora é uma sacada que você vai levar para sempre não vai esquecer nunca mais você está aprendendo uma sacada você não está decorando tem muita gente que tira solos solos duetados decorados então decora toca uma vez toca duas se for para mudar de tom não consegue porque foi decorado só naquelas casas aqui não aqui a gente vai aprender um padrão um padrão de saltos né e vai ter situações que vai estar fechado os dedinhos situações que os dedos vão estar abertos e esse padrão não muda nunca independente de qual corda que esteja se estiver pulando duas se estiver nas duas cordas do meio se estiver na corda si e sol se estiver na corda si mi e sol se estiver na corda lá e a ré não importa o padrão continua isso que é magnífico fechado onde começa é o tom pois vem aberto depois vem aberto depois fechado fechado aberto e aberto olha que louco que legal ah mas eu quero voltar mesma coisa aberto aberto fechado fechado aberto aberto fechado fechado fechou então olha só o exemplo que eu vou dar de ré quando você monta o acorde de ré você faz isso aqui ó acho que está dando para ver né no acorde de ré aqui a gente já tem um dueto olha aqui ó essas duas notinhas aqui é um duetinho que estão encostados os dois dedos vou fazer na prática pega o violão aí faz junto pega o violão pega a guitarra faça junto comigo toda vez que você fizer um ré se tirar o dedo um aqui ó olha o dueto aqui ó claro que é desconfortável fazer com esses dois então eu mudo para esses dois ó que é esse aqui ó vetinho depois que que a regra pede aberto aí o aberto é aqui ó eu posso usar o um eu gosto de colocar o dedo dois aqui tem gente que gosta de colocar o dedo três olha a abertura que teve aqui tá tá no pdf que tá dentro do grupo do whatsapp então eu tenho aqui ó então ó no ré tenho esse tiro o dedo um tem esse dueto posso fazer com esses dois dedos se eu for pro próximo eu vou aberto posso fazer com esse ó na corda da mi aqui tô pondo na terceira casa e aqui pode ser o dedo três ó na casa cinco ó tensão e relaxamento se eu tiver tocando em ré uma musiquinha um tema sol e ré já vira música ó a gente gosta de brigar fica bonito né então eu fiz aqui ó fechado e aberto vou fragmentar bem a aula o que que vem depois aberto de novo é só eu seguir ó fechado aberto e ando duas casas ó uma duas nos dois pinguinhos aberto sempre duas casas então como que ficaria o um aqui e o dois ou pode ser o dedo três aqui também tá aqui agora eu tenho essa situação aqui ó dá pra fazer solo só com essas três dá pra querer a sacada é saber onde que é tem gente tem gente engarranchando fechando não sei se é aberto se é fechado eu tô até fazendo uma brincadeira mas é verdade já cansei de ver gente que toca super bem tem canta super bem vai duetar faz uma confusão principalmente nas cordonas de cima né mas de baixo eu vejo que a galera galera se dá melhor mas ainda vejo pessoas errando então esse padrão não muda continuando ó fechado aberto aberto agora vai vir o que? fechado quem tá entendendo digita um quem não entendeu digita dois quem tá entendendo digita um pra eu saber se eu tô conduzindo certinho quem não tá entendendo digita número dois que eu quero que você entenda duzentos por cento isso porque nunca mais você vai esquecer é algo que não muda é pra sempre se você tiver fazendo solos do Edos daqui muitos anos opa Aldenora um Fábio não entendeu muito vou dar uma caprichada Augusto um show Emanuel um Ferreira dois depois a Jadir a Jadir Pinheiro um então o que que acontece um Elias um top ó o André grande André um e a corda do meio é tocada nesse caso não só as duas André por enquanto tá Josemar um show Adenir um dois Edenir Edenir desculpa Doni consegue explicar a aula sem dançar não não consigo esse menino é não tem gente não parada ainda tô ainda tô me segurando Márcia um Sebastião ainda tô boiando eu vou dar uma caprichada ainda fica tranquilo a gente vai entender vamos lá eu sei que é brincadeira vamos que vamos tamo junto Nivair um socorro dois Elias intervalo de terça olha muito bem Stephanie Marlene um muito bem Marlene que show uou isso aí Claudio olha o que que acontece o dueto significa quando a gente toca duas cordas combinadas como acabaram de falar aqui intervalos de terça mas não precisa se tentar com a teoria eu faço um ré dentro desse ré tem quem que já não ouviu isso aqui ó quem que já não ouviu isso aqui ó quem que não ouviu isso aqui ó tem certeza que muita gente já tá começando a lembrar com esses exemplos então duetá é fazer solos não só com uma notinha mas sim com duas notas o que mais aqui ó o pingo d'água olha que bonitinha essa música duetada então eu tô pegando essas raízes aí pra pra galera entender o que é dueto eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva tô lembrando a música de susto aqui mais ó até no susto agora que veio essa música de relance eu lembrei dela e como eu já sei a sacada é difícil errar ela talvez até nos saltos né mas onde é aberto e fechado é difícil errar difícil errar morando a porteira só pra o pessoal mais agora lembrando aqui ó é um clássico e lá quem conhece agora eu preciso voltar o meu termômetro essas quatro músicas que eu tô quatro ou cinco músicas que eu solei digita um quem não conhece nenhuma das músicas que eu solei digita dois por favor só pra eu ter uma um parâmetro quem não conhece nunca ouviu essas músicas que eu toquei digita um aliás digita dois quem já tá já conhece bem essas músicas digite um só pra eu entender porque aí a gente já tá chegando perto do conhecimento do dueto tá é um feedback é essa aula vai ser um pouco mais interativa eu pergunto vocês respondem aí e o Dete tá show olha olha a galera opa ferreiro não conhece nenhuma Igor então tem roqueiro aí tem roqueiro então vou tocar uns nirvanas aí pra galera as duas cordas as duas cordas são tocadas juntas com a mão direita assim aqui ó os dois dedinhos pode ser com o polegar aqui ó tá quem mais vamos lá Tiago 1 conhece Maria conhece Edim Paulo não conhece nenhum deve aí já é a questão de gênero musical eu poderia tocar um B-Diz Eric Clebton ó ó ó ó ó ó ó ó ó lembrei de uma aqui ó quem conhece essa música aqui que tá fazendo o Eto ó depois a gente volta de novo vai ter que fazer o feedback tô fazendo só a base vou solar o do Eto já Aleluia do Eto ó Mais uma 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 nota só com duas agora o do Eto de Dó Acredito que muita gente conhece essa dá pra fazer pop rock Enfim Dueto é isso e você pode tocar o que você quiser né eu tô alucinando várias músicas aqui mas eu posso varar a noite tocando vários temas duetados Dueto simplesmente são solos o que significa dueto dois então com duas notas tá bom poderia tocar até Michael Jackson BG deixa eu ver se eu lembro BG ah aqui ó ver do Eto Michael Jackson é do Eto do Eto do Eto tá falar que não conhece mais o que é que é isso aí não tem jeito então primeiro é fechado aberto aberto agora vem fechado fechado que é um e dois então fica depois fechado de novo um e dois tem no PDF tá escala dueta dá pra tocar de tudo de tudo e uma voz em Brasília é verdade olha aí tudo do Eto a vida do Tião Carreiro é do Eto do Tião Carreiro são várias mas eu toquei BG toquei Michael Jackson dá pra tocar qualquer coisa ramões dá pra tocar blues dá pra tocar jazz reggae não tem fim do Eto em reggae se eu pegar um reggae aqui ó lembrei de outro ó toquei reggae reggae tem muito duetinho nossa demais aquelas tá definição de dueto dois então seguindo a escala de Ré Ré aberto aberto fechado fechado vou fazer bem pertinho ó se você tiver com o violão faça junto ó um na cordinha Mi dois na cordinha Si então eu só tô trabalhando as duas cordinhas aqui de baixo ó só elas posso tocar com o polegar pode o que que é fechado é quando tá encostado os dedos tá bom e qual que é a posição correta a mão reta assim é horrível se a tua mão tiver sabe no sentido é ao contrário ela tem que tá bem paralela teu braço tem que tá quase igual você puxa a mão assim pra encostar essa partezinha aqui na madeira tá vendo ó tá ou assim ó pode fechar a mão aqui ó porque a gente tem abertura se a gente for fazer assim ó com a mão desse jeito na horizontal é horrível não dá pra fazer não sai a mão tem que fazer esse movimento ó dobrar ó os dedinhos ficam dobradinhos ó aí eu consigo alcançar olha só até casas bem longe tá então ó o bom pra quem tá começando agora é treinar só duas ó primeiro segundo pode ser lentinho dá pra tirar muita música daí aberto 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 de novo fechado aberto aberto fechado aberto aberto depois vem fechado e fechado fechado e fechado tá tá fechado aberto aberto fechado e fechado agora vem aberto pegar o azul para marcar bem um e dois e depois aberto de novo um e dois aí finaliza porque aqui na frente vai vir o fechado é como se oitavas vai vir aqui o um e o dois aqui fechadinho então fecha o ciclo o braço do instrumento é limitado até limitado é a mesma que esse aqui piracicaba que eu adoro tanto lembrei agora